Fala, meus queridos do Jóia! Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim falar sobre dois suplementos que têm várias funções importantes, a cafeína e a creatina. Não é à toa, por eles terem várias evidências apontando seus benefícios em diversos casos, que eles estão entre os suplementos mais estudados e os suplementos mais consumidos, tanto por atletas quanto por não atletas. E se você é assinante do canal, se você segue meus vídeos, você deve lembrar que eu já falei de ambos aqui mesmo no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo falando sobre cafeína, fazendo essa análise de custo-benefício, se vale a pena, se não vale a pena, porque como eu falei, ela tem algumas vantagens, mas existem os casos em que ela realmente vai valer a pena ser tomada e nas doses adequadas e por aí vai. E tem até um vídeo em que eu avalio a questão da cafeína, se ela tem uma associação com ganho de massa muscular, porque existiam sugestões que a cafeína poderia promover uma interferência na sinalização da hipertrofia, da construção de músculo. A creatina, ela é mais unânime, né? Porque, assim, poxa, as evidências sobre a creatina, elas são muito consistentes, principalmente no sentido de esportes de curta duração, intensidade mais alta. E a única ressalva que eu faço, né, no vídeo que eu tenho aqui, eu recomendo que vocês assistam, vocês vão deixando aí na fila para assistir, é o vídeo que eu faço a uma exemplificação do resultado que você vai esperar de quando você suplementar a creatina. Eu posso, num momento aí, posterior, né, se vocês quiserem, se vocês comentarem, sugerirem, né, aí vocês sugerem, demora algumas semanas, mas fazer um vídeo sobre como a suplementação de creatina deve ser feita, questão de dosagem, né, com o que que você vai misturar, isso é bacana, interessante aí. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso, mas só dá um tempinho aí de alguns dias para o vídeo entrar. Então, o que que acontece? Tanto a creatina quanto a cafeína são usadas para aumentar o desempenho, mas qual é a questão, né? Será que misturar os dois traria algum benefício? Ou, de repente, né, como elas atuam em vias diferentes, será que misturar os dois trazia algum prejuízo? Por exemplo, um anular o efeito do outro, trazer algum efeito colateral. Então, hoje eu vou tratar sobre isso, sobre o que acontece se você mistura cafeína com creatina. Olha só que bacana, hein? Então, já deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações, porque você sempre vai ver as coisas boas que eu posto por aqui. Turma, para explicar essa questão, né, dessa combinação dos suplementos, é legal a gente analisar vários artigos, porque o que que acontece? Vai ter um artigo que diz uma coisa, um artigo que diz outra, e aí eu vou trazer aqui o resultado de uma revisão sistemática com meta-análise, que foi liderada por uma pesquisadora espanhola chamada Sara Eloseg. A Sara Eloseg é da Universidade Europeia de Madrid. E o que que ela fez? Ela pegou os estudos que tinham analisado os efeitos de você suplementar cafeína e creatina, e ela verificou que havia várias formas de você avaliar essa suplementação. Por exemplo, tinha aqueles estudos, né, em que a pessoa tomava os dois, tipo num pré-treino, né, toma os dois e vai fazer um exercício logo na sequência. Tinha aqueles também, né, que a pessoa toma creatina sempre, tá, tá sempre tomando creatina. E um belo de um dia, ela vai tomar cafeína para ver se melhora o desempenho em algum. E tem também aquelas pessoas que tomam os dois sempre. Então a pessoa tá sempre tomando cafeína, sempre tomando creatina. Então dividido nesses três pontos, né, ao analisar tudo que tinha sido publicado até então, esse artigo de 2022, ela verificou que em termos agudos, né, você tomar os dois suplementos, seja juntos, seja separados, não melhora o desempenho num teste de corrida até a fadiga. Então você vai numa esteira, corre até a exaustão. Isso não havia uma melhora significativa. Agora, teve um problema. Quando as pessoas misturavam os dois, era mais comum acontecer desconforto gastrointestinal. Então você vê que, por exemplo, né, eu vou fazer um treino agora. Pô, eu tomar creatina e cafeína pode não me ajudar. Principalmente se o treino envolveu o esforço mais prolongado. Então pega essa aí. A análise sobre quem já toma creatina. Então eu sou uma pessoa que já faço a minha suplementação com creatina. Aí hoje, sei lá, eu tô meio cansado, eu preciso de um gás a mais, eu vou lá e suplemento com cafeína. Entendeu? Então é uma pessoa que habitualmente suplementa creatina, então de repente ela já tem a creatina saturada no músculo dela. E no dia eventual, ela vai lá e resolve tomar cafeína pra dar um gás no treino. Nesse caso, né, a cafeína, essa ingestão pontual de cafeína, ela pode te ajudar a se sentir menos cansado. Ela pode aumentar o seu desempenho em atividades intensas. Então olha que bacana, né? Olha onde a gente tá até aqui. Se você não toma nem creatina nem cafeína e resolve tomar e fazer um exercício, provavelmente isso não vai te ajudar em nada. Agora, se você é uma pessoa que suplementa creatina, né, ela já tá saturada lá no seu músculo, aí hoje você diz, putz, hoje eu tô num baixo astral, vou ter que tomar um negocinho pra me dar um ânimo, né, pra não me sentir tão cansado, pra ter uma performance melhor. A suplementação de cafeína pode te ajudar. Bacana. Então alguém pode pensar, pô, então eu vou fazer o seguinte, velho, eu vou viver tomando cafeína e creatina. Né, e tem até uns suplementos que já misturam os dois. Você olha lá, ele já mistura cafeína e creatina. Eu já vi uma galera tomando uns pré-treino, só que na verdade toma pré-treino todo dia, né, hein? Então assim, se fosse pra tomar uma vez e ver o resultado, a gente já viu que não ia servir pra nada esse tipo de pré-treino. Agora assim, e se eu sou um cara que suplementa creatina e também toma o cafeína todo dia? Será que eu vou ter aquele benefício que eu falei antes? Se eu vou ter menos cansaço e por aí vai? Galera, olha só que maluquice. Quando você toma habitualmente os dois, ou seja, se você vive tomando cafeína e creatina, você não tem melhora no desempenho, você não tem melhoras nos ganhos de força, você não tem melhora na hipertrofia. Ou seja, dá ruim. Tomar cafeína e creatina junto parece que um anula o efeito do outro. E ainda tem um problema. Por quê? Quando você mistura os dois, né, você tem um maior risco de ter problema gastrointestinal. Então a pessoa tem náusea, tem cagadeira, né, tem um monte de coisa. Então, olha só, alguém pode ficar doido assim, né? Fala, ué, Paulo, mas pô, mesmo que o tamanho efeito não seja lá essas coisas, a literatura é consistente. Tomar creatina ajuda a ganhar mais força. E tem estudo sugerindo que tomar creatina, creatina ajuda também a ganhar mais massa muscular. Como assim? Se eu misturar cafeína e creatina não dá certo? Pois é. Então existem vias fisiológicas que podem concorrer. Então o uso crônico de cafeína junto com creatina é um problema. Então, por isso que o título do vídeo é Não Misture Cafeína e Creatina. Não tome os dois de maneira regular, porque senão você vai estar jogando dinheiro no lixo, ainda pode ter efeitos colaterais, especialmente transtorno gastrointestinal. Então, olha que legal, né? Isoladamente eles podem ter benefício pra algum? Sim, mas tomar os dois juntos, basicamente não vai ter benefício para ninguém. Então, na pior das hipóteses, você tá economizando o dinheiro de um dos suplementos. Você vai ter que escolher qual o seu objetivo primário. Pra mim, é a cafeína que tem a ver, pra mim é a creatina que tem a ver, e você vai suplementar o que for mais coerente pra você. Óbvio, nas doses adequadas, né? Eu falei pra vocês que eu posso fazer um vídeo sobre creatina, mas de repente eu posso fazer um sobre cafeína também. Fazer uma análise de cafeína, de dose, né? Pra quem funciona, pra quem não funciona. É só vocês irem pedindo, darem like, seguirem o canal, compartilharem, que eu vou me animando de gravar mais rápido, tá bom? Então, galera, olha só. O artigo que eu citei, quem quiser ler, né? Tem vários detalhes, várias sub-análises. Ele tá na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem um mecanismo bacana, que é o meu grupo do Telegram. Que lá no meu grupo do Telegram eu fico mandando artigo, né? Eu mando uns outs explicando pra galera. Então é bacana você se inscrever, não custa nada, né? Você vai estar lá no grupo, de vez em quando fala, Putz, tô afim de dar uma estudada aqui. Você abre lá, baixa o artigo, ouve meu áudio e vai ser legal. Tá bom, meus queridos? Então, vejo vocês nas próximas.